Olá, fãs da franquia Assassin's Creed, eu sou o Marco Zerumon, e vamos dar continuidade aqui a Valhalla. Vamos ter a coroação, né? Se não me engano, o Rei da Mércia... Bom, a gente está usando aqui o kit do corvo, então a gente vai dar uma... aproveitar, melhorar aqui os itens dele que podem ser melhorados. É, um só no caso. Não achei que fosse desse tipo. Está levando um cordeiro ao... Vocês aí! Se mandem! Sente-se! Eu sei que tenho sido um cuzão, mas você luta muito bem. Respeito isso. Quero deixar claro que Aivar, o Desossado, considera Aivor um amigo. Quem chama você de Desossado? Um bacraude que matei na Ibernia. Usei as tripas dele para polir minha lança. Me chamou de Desossado porque me mexo como o junco no vento. Não é porque você vive bêbado demais para trepar? Valhalla, é pra onde eu vou. Já sinto o cheiro de sangue e o gosto de Hidromel. Vou me sentar ao lado do sublime de Machado na mão. Um fim digno para um filho de Ragnar. É o que se pensa, hein? Eu e Halfden vamos estar lá. Mas o Uba... Não. Não acho que estamos atrás da mesma vitória. Não mais. O que o Uba quer? Envelhecer e engordar em uma fazenda por aí, com Ubazinhos para correr atrás. Ele quer um herdeiro. É um sonho comum. Não para um guerreiro. Não para Drangir como nós. Ele já foi diferente. Mas esse lugar, a Inglaterra, amoleceu ele. Como ele era antes. Como eu. Feroz. Selvagem. Com respeito. Não acho que haja alguém como você. Se isso for um elogio, não cheguei a notar. O que quero dizer é que as coisas eram mais fáceis antes. Se isso te incomoda tanto, por que não vai e faz isso sozinho? Porque ele é meu irmão. Eu amo ele. E vou fazer o que for para trazer ele de volta para o meu jeito de pensar. Todos nós somos guerreiros. E seremos até a morte. E quem vai ser? Não sabe se assim ou não? Não é isso aí. Eu não acho que é isso aí. Não. Não tem direito. Eu não acho que é isso aí. Eu não entendo muito o que você estiver. Eu me superei outra vez. Eu perdi a coroação. 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 Diante do trono do qual eu reinava não faz muito tempo. Você está diante de nós para aceitar a decisão unânime deste Witten, que você é inapto para governar e será deposto. Seus céus erraram quando me fizeram rei, perdoem sua luz ofuscante. Amém. Bem, onde está a coroa? Perdoem meus nervos. Aqui estou eu, um homem ereto que jamais aprendeu a curvar o joelho. Ainda assim, eu tentarei. Ah, como é simples, como é fácil ajoelhar sem medo, nem sentimento. Está zombando de você. Eu matava o idiota. Não se preocupe, Danes. Eu renunciarei a coroa, a este reino infestado de pagãos, aos favores destes homens de duas caras. Mas imponho condições. Minhas exigências são simples. Primeiro, vocês devem... Tolo. Olhe à sua volta. Você não tem poder aqui. Implore pela sua vida. É a única coisa que estes homens vão dar a você. Sim, sim. Me perdoe, eu... Não me machuquem. Eu imploro. Por favor, eu posso sumir por aí. Pronto, eu renuncio. Pronto. Leve este lorde e a mulher para Roma. Ele agora está exilado e jamais deve retornar. O item reconhece o rei Chewulf da Mércia, segundo de seu nome. O rei justo, o rei piedoso. Deus salve o rei. Tomara que todo esse esforço vale. Soldados mércios, marchando em Repton. Nelfrid, fiel até o terrível fim, desgraçado. Reúna os homens que tiver e divida-os entre os portões norte e sul. Isso deve dividir as tropas dele. Chewberth está lá. Eivor, você precisa salvar meu filho. Ele vai passar por essa. Eu prometo. Eu vou ficar aqui com o Chewulf. Vá. Eivor, você precisa 살아? Pai. Vamos lá. 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 Para agonizar! Toma essa! Você está mais lento! Você é um tenho obstinado! Burgrad tem sorte! É meu dever ficar no caminho entre vocês e a Mestre! Minha rendição é a morte! Que tal? Acabou pra você! Ainda não! Enfrente-me, Herégia! Você não vai vencer! Termina com isso! Vai! Não vai chamar seu deus? Ou seu rei? Fiz o juramento de servir Burgrad até a morte! Eu lutei! Eu perdi! Nós dois sabemos como acaba! Ontem honrado travando uma guerra desonrosa! Burgrad o abandonou! Traiu sua confiança! Eu ia querer saber disso se fosse Lelfrit! Por que despojá-lo desta glória? Um guerreiro pronto para prestar contas com seu deus e ser por ele exaltado! Viver só lhe renderá vergonha! Ele não honraria o juramento se soubesse a verdade! Então escolha! Verdade ou glória! Levante-se, Lelfrit! Viva para lutar outro dia! O quê? Sua lealdade a Burgrad não é uma lealdade mútua! Ele renunciou à coroa e fugiu para Roma! Ele se foi! Mentira! Mentir para um homem prestes a morrer? O que eu ganharia? Ele salvou a própria pele e deixou você para morrer! Essa luta toda é pra nada! E por ninguém! Trair alguém tão próximo, um confidente, é uma desonra que merece mil mortes! Eivor! Você me demonstrou uma grande bondade! É... É mais que justo que eu a retribua! Tem uma estátua em Venonis com uma tigela e um pergaminho dentro! Queime o pergaminho! Pergaminho? Seu nome está no pergaminho! A pedido de Burgrad, eu o coloquei lá! Quando for encontrado pelos devotos, eles virão atrás de você! Quem são eles? Não importa agora! O tempo é curto! Queime o pergaminho! Ou eles nunca vão desistir de caçar você! Para onde você vai agora? Roma! Venha! Vamos te levar pra casa! Cuidado! Você está ferido! Eu estou bem sério! Só uns arranhões e cortes da batalha, mais nada! Essas feridas vão sarar logo! Você teve sorte! Eu fui pra cima dele, Eivor! Mas ele só brincou comigo, sabendo que eu nem encostaria nele! Você devia ter ficado fora de vista, Jailbert! Essa luta não era sua! Era sim! Era a nossa luta! Sua, minha, do meu pai! Eu tinha que ajudar! E ajudou! Você demonstrou coragem hoje! Bravura! Você não é mais um menino! Naquela hora, com o Lelford, não imaginei que fosse poupar ele! Não há honra em matar um homem enganado! Ele acreditava que seu rei morreria lutando pela Mércia! Agora ele sabe a verdade! E com a verdade, ele vai cunhar um novo rum! Você estava certo a respeito dele, Jailbert! E em crer que a linha que nos divide pode ser mais tênue do que parece! Hmm... Thor, me empresta só! Hã? Assim... Fonte вторoa, quem ia receber o Ellen Guilhue? Das quarece que dizia! O quê? Hã? Deshare permissão levar diremente! Oh... Entra! Mas tem uma memória? Nã? E o que euaking pôs? Eu sei quando a linha será, eu sei como eleли. Não, tests capitais! E aí, Albert? Olhe só você, sangrando e esgotado. Podia ser o caudilho do seu próprio clã com uma coragem dessas. Nada menos que o rei de Mercia, irmão. Qualquer dia desses... E como o meu pai está se saindo no novo cargo? Veja você mesmo. Você é um Otlin agora, ou Waitlin, como acho que diria. O próximo na linha do trono. É um título honrado. E que vai exigir juízo de você. Cuidado em quem confia. Meu filho, você está bem? Sim, pai. Bem o bastante. Ele honrou você hoje. Lutou bravamente contra muitos oponentes fortes. Vocês todos têm minha gratidão. E a minha bênção. Nós sabíamos qual poderia ser o preço desta aliança. Mas agora acabou e todos ganharam algo. Prata. Honra. Aliados. De acordo. Hoje viramos uma nova página. Toda a Inglaterra precisa saber. O reino da Mercia tem um novo rei. Outros reinos da Inglaterra não vão respeitar sua forma de chegar ao poder. Nem no meu reino será unânime. Os soldados do Burgrat terão uma reação firme diante dessa confusão. Por toda a Mercia. Contra nós. Isso nós resolveremos em breve. Estou partindo imediatamente para Oxfordshire. Para forjar uma aliança com alguns Tanks de lá. Eu devo ir junto? Preciso descobrir mais coisas. Fique aqui, se puder. Fortaleça nossas amizades. Logo mando chamar você. Sigurd, eu ficaria mais aliviado com o Chalbert longe daqui. Até a Mercia se estabilizar. Você o acolheria como parte do seu clã? Você tem um cavalo, jovem Eitlin? Tenho. Um corcel jovem chamado Teobald. Ótimo. Posso cavalgar com você até o Rio Nine. Você pode seguir seu caminho de lá. Obrigado, Sigurd. Isso me deixa mais tranquilo. Prepare-se para o meu chamado, Eivon. Ele virá. Você e Sigurd fazem um bom par. O futuro da Inglaterra será pagão de cima a baixo. Leve isto, Marca de Lobo. Um símbolo de nossa amizade. E caso você chame, os irmãos filhos de Ragnar atenderão. Isso é uma honra, Uba. Viu isso? Desgraçado sorrateiro tentando te conquistar. Bom, dois podem jogar esse jogo. Quanta gentileza, Eivon. O prazer é meu. Nossa amizade é a melhor coisa que veio dessa bagunça. Talvez o Chalbert também, rapazinho corajoso. Isso é bom de se ouvir. Mas bem, Leofred disse que caçadores estão atrás de mim. Devontos, se eu não limpar meu nome, estarei marcado para morrer. Preciso ir para Peronis. Bem, bem, parece que o vento me chama até Hunvi. É melhor contar a ela as boas novas. É melhor contar a ela as boas novas. Peronis. Por que? Peronis. Peronis. Olá tudo bem informações eu tenho você precisa meus preços são competitivos sim está bem certo deixe-me te mostrar uma coisa no seu mapa E aí 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 Seja meus olhos Zunin Lá está É a estado que os devotos usam Feito Só restam fumaça e cinzas agora Isso deve tirar esses devotos das minhas costas E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Você morre agora! O que é isso? 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 Vai pro inferno! Devagar! Tripa! Já chega! Vem me ajudar! Anda! Vem me ajudar! Vem me ajudar! Já chega! Vem me ajudar! Vem me ajudar! Vem me ajudar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, pegou fogo. Escolheu a morte. Vou te espertar. Por ali. Eliminem o inimigo. Não vai correr de mim. Não vai correr de mim. Não vai correr de mim. Fique de olhos abertos. Não vai correr de mim. Não vai correr de mim. Não vai correr. Não vai correr. Não vai correr higher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Me mostra o que tem adiante. Tchau. 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 O que você vê? Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?